De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi Nada se compara, teu amor, Jesus é sacre Mas de tudo aqui, desejo a tua glória De tudo aqui, desejo a tua glória De tudo aqui, desejo a tua glória Mostra-te a paz e nada mais importa Que eu vim, são meus reis Eu estou, eu me envergo Pluralmente, pluralmente De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi Nada se compara, teu amor, Jesus é sacre Mas de tudo aqui, desejo a tua glória 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 Eu estou, eu ninguém quero, o salve de ti, o salve de ti. É o teu poder, o que existe mais, seja aqui na terra, o que é o céu, deixe-me voltar. É o céu, o povo é o céu, nossa limpa frase, nada mais me volta, Espírito Santo, meu Senhor, contigo, contigo eu estou, e eu me entrego totalmente, totalmente. O salve de ti, o salve de ti, a terra, o que existe mais, seja aqui na terra, o que é o céu, se você quiser, eu me entrego totalmente. O salve de ti, 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 o salve de ti. O salve de ti, 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 o